Todo mundo marcado, todo mundo marcado, se passar vou pegar Peguei Meu Deus do céu, ganhei a Brad ali de protetor de aro, que isso cara Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E mais um jogo contra o Portland True Blazers aqui na nossa carreira com o time Smith Olha aí o time do Damian Lillard, CJ McCallum, mais um jogão fora de casa né No Oregon contra o Portland True Blazers aí, que ginásio lindo cara Eu postei no Twitter a foto, realmente muito bonito O time do N.I. do Portland também tá muito bem na classificação É um time forte aqui então, a esperança é de um jogão Bola vai subir e vamos Defesa, defesa, pega ele, isso agora, rebate a mão aqui Vamos, vamos Rousseau, vai Pouro up garoto, e isso na linha de 3, começando os trabalhos garoto Marcação lateral bola Marcação lateral bola, levanta o bracinho, levanta o bracinho Olha o Lillard, olha o Lillard Olha o McCallum lá, olha o McCallum, só os dois jogam, só os dois jogam McCallum, olha o McCallum, step back, step back CJ McCallum cara, que bola Não se livre, vê se eu acerto aqui E o primeiro pontinho no jogo Caiu, caiu Primeiro pontinho, abrindo os trabalhos aqui O Timo Smith Chorou e caiu, caiu os dois Timo Smith Olha o McCallum cara, esse duelo é sensacional Lillard contra o Russell Westbrook Olha, boa Isso Oladipo, levanta o bracinho Contra-ataque rapidinho Oladipo, vai Na linha de 3, pra 3 Vem Isso, curtinho Vamos trabalhar aqui Calma, a parede pra mim Bate na massa garoto, saindo do pick and roll Excelente jump, saindo do pick and roll Confiando no arremesso Isso, não, não Boa bola Uuuuh, Adams Calma, não, não precisa forçar Rebote O rebote é meu, sai, sai, sai Calma, eu dou um botinho aqui, vai Olha lá, isso, que bola no Russell Westbrook Pra 3 Primeiro um Payne A parede aqui, calma Payne Bate na massa, menino Lillard Vamo Ai, não, 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 não Rebote é meu Subi Uuuuh Meu Deus Sai daí, Lillard Olha que pregada por cima do Damien Lillard Olha a impulsão do, olha a impulsão do Smith, cara Onde ele foi Fui pro banco aqui no início do segundo quarto O que é uma situação normal Vamo simular pra ver Se a gente volta pro jogo E vamo ver se a gente consegue manter essa vantagem O time do Portland é muito bom Vamo lá Vantagem é boa, vantagem é de 9 Lillard Todo mundo marcadinho Olha o Lillard pra cima do Russell Westbrook Olha o McCollum Ai o Oladipo Oladipo, ele desistiu Incrível, ele desistiu de correr Olha, crossover Uh, passei Já fui, já fui Já fui And one And one Que jogada maravilhosa Que isso, olha aí Olha só Olha que jogada Crossover O crossover não tá funcionando tão bem aqui como funcionava o TK16 né Mas de vez em quando Dá pra encaixar uma jogadinha dessa Errou, errou Rebote Boa Adanj, liga rapidinho Isso, vamo 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 Oladipo Oladipo Isso, encosta Vem comigo a criança da morta Vamo pra 3 Pra 3 Vamo voltando pro terceiro quarto 60-53 A vantagem de 7 pontos Em cima do TK16 Olha que imagem hein cara Quando a TK16 coloca essas transições assim Ficam muito boas né Poderia implementar mais coisas aí sobre as cidades né Ficaria muito bom Bom vamo lá 16 pontos, 5 rebotes e 2 assistências pro menino Timo Vamos iniciando aí o terceiro quarto Errou Errou Ai Bom, fui pro banco Não fiz muita coisa Já é metade do terceiro quarto O treinador tá dando Banho de água fria no garoto Parede aqui, vem Pro outro lado Isso, bate na massa Protegido, tá protegido Pra 3 Vem Vem, Oladipo Oladipo Passei, passei Passei Isso garoto Vamo pra cravada Que bandeja o que? Cravada Pega Isso, pulou Rebote É meu Vamo Vamo, 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 vamo Acelera, acelera, acelera Calma Russell Westbrook Não, era no Russell Westbrook Devolveu Ai, calma Não, 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 não Protege essa bola, protege Passa, Adams Isso, vai Cravada Cadê minha falta? Caraca, Oladipo tá marcando muito mal, cara Vamo embora, vamo embora, vamo embora Isso Adams Calma Segura 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 Adams não veio, né? Passei a serene Bora Oladipo isso Picado Vamo parar na linha de 3 Vamo pra 3 Pra 3 Ta caindo as bolas do garoto, hein? Que isso Adams Picado aí Isso Fade away Fade away Olha o Russell Westbrook Não Ai, não, não, não Turner, 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 Turner Peguei Bloqueado Olha só Finalmente a badge Rejeitado Menino Evan Turner Que isso Finalmente ganhei a badge ali do Lebron James, né? Passar, vou pegar Se vier pro garrafão, vou pegar Tem que ficar ligado Daqui Lá Aqui E lá Ah, veio de longe Ah, arremesso veio de longe Calma, vem Isso Encosta aqui, encosta aqui Vem Westbrook Bora, garoto Westbrook Step Olha o Westbrook Criando o próprio arremesso, cara Faltando um minuto aqui Pra terminar Não, não Tô vendo Calma Não, vai pra onde? Eu tô vendo Olha só Saindo no pick and roll Que isso Não, não, não Vem O ladinho Força não Que passe maravilhoso Que isso Que jogada de equipe Gostei de ver Falta, falta Vai vir não Vai vir não Não vai vir Então vambora Vou passar Passei Isso Bela bola Falta não vem, então vamos aproveitar Estou aberto mesmo Foi pra cravado, garoto Ficado Todo mundo marcadinho Todo mundo, bala Vem de muito longe Que isso, Tio K Fui pro banco aqui O jogo vai terminar Com vitória 114 a 106 Vitória aí Do Oklahoma City Thunder fora de casa Estamos tentando buscar aí A segunda colocação Pra fugir dos Clippers Nos playoffs Vinte e nove pontos Doze rebotes Cinco assistências E dois blocos Pro menino Timo Smith Bela vitória Fora de casa Vamos aí pro segundo jogo Contra o Phoenix Suns Back to back Fora de casa Phoenix não tá muito bem Na temporada Mas tem aí Dois garotos que é pra ficar de olho Devin Booker E Dragon Bender Estão jogando muito bem aqui Pelo Phoenix no Tio K Dragon Bender inclusive Tava no All Star Devin Booker também Pai Eric Bledsoe Bola vai subir Para mais um jogo Fora de casa Back to back Dois jogos fora de casa Do Oklahoma City Vamos Deu aro Boa Isso rapidinho Vamos dentro Vamos dentro Sai daí Sai daí Sai daí Vambora 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 Paine Vai Paine Cameroon Paine Pull up Pull up Devolve Vamos pra 3 Pra 3 Marcação tá boa Marcação tá boa Tô gostando Tá encaixada Tá encaixada Não, 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 não Se tocar aqui eu vou pegar Ah não Não acompanhei Desculpa treinador Desculpa Desculpa Bruno Knaid já tá com 10 pontos A Tio K precisa mostrar mais isso Durante o jogo Oh, oh, oh Ooooo Foi pra cravar do garoto Que jogada individual Maravilhosa Corre lá Corre o Paine Corre lá Paine Tá marcando quem Paine? Corre no cara velho Tava dizendo, né Rebote Que a Tio K precisa mostrar mais Estatísticas do jogo, né, cara Não só desse jogo Como em outros também Que tá rolando, né Por aí, opa Rebote ofensivo End 1 Precisa mostrar, tipo Resultados de outros jogos Como os jogadores estão se saindo, né Mostra muito pouco, assim Os números de outros jogadores, né Eu acho que isso Poderia ser consertado aí Isso aí Converteu End 1 Marcação, marcação, marcação Vai pra onde? Marca o Bledson Marca o Bledson Ai, não Olha o Bender Olha o Bender Olha o Bender Olha ele Isso Vambora Calls Over Olha lá Veio o Williason Veio o Williason Que passe Que passe de PG, hein Pra 3 Curtinho Pro drible aqui Double team, double team, double team Vambora Robertson Olha o Robertson Realmente, né, Robertson Todo mundo marcado Todo mundo marcado Se passar, vou pegar Peguei Meu Deus do céu Ganhei a Bradley De protetor de aro Que isso, cara Se liga Ele ia pra enterrada Ai, meu Deus, cara Que isso Olha o que o time fez com o Blackson Calma 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 Calma, não, não Volta, volta Vambora Olha que passe no Niverne, hein Que passinho Bonito Vamos iniciando aí, então O terceiro quarto Contra o Phoenix Jogo fora de casa Back to back Nós estamos na estrada aí Dois jogos em dois dias Mas a vantagem é boa Deixa, 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 deixa Deixa Peguei Bloque errado Aqui não, neném Aqui não, neném Olha, olha o contra-ataque Vamos, Adams Adams Pra cravada e Andy One Pra cravada e Andy One Pra cravada e Andy One do Adams O leque tá defendendo muito bem, hein, cara Rebote O leque vai pro first team out of defense, hein Vai pro first team out of defense, hein Vem 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 Isso Já foi Já foi Que pancada lá no alto Fica nele, Payne Fica nele, Payne Olha lá, ó Corre nele Isso, gruda Oladipo Oladipo é o único É o elo que não tá marcando bem Não tá jogando bem nos últimos jogos Não tá marcando bem Ai, tá difícil Complica Payne Opa, pirulito roubado Cameron Payne Levanta Ah, levanta, animal Ah, os caras não tão levantando a bola pra mim Eu peço Fui pro banco aqui no finalzinho Faltando 4 minutos aqui pra terminar o terceiro quarto O time vai vencendo bem Voltei aí no finalzinho do terceiro quarto ainda, né Só que dá pra fazer alguma coisa ainda Última posse de bola Passei aqui na esquerda, vem Vem Voltei 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 Vem pro meu pôster Vai pra minha parede Olha isso Olha isso Olha isso Que isso Que absurdo, cara Pra que isso Pra que Tá marcado Deixa ele sair não Olha o vender, olha o vender Opa, pirulito roubado Vamo Oladipo Vem Oladipo Isso, garoto Isso, rapidinho Vamos pra cravada Vamos pra cravada Timosmith Pega a bola, pega a bola Ai, tá sozinho na zona mó Cara, o Oladipo, ele tá de sacanagem Faz curtinho? Vem, isso Vem, isso Já foi, calma Adams Adams, vai, Adams Passei Adams, devolve, isso Pra cravada, que bandeja o que? Cravada, porra Opa, pirulito, pirulito roubado da criança Vamos, calma, vai Washbrook, Washbrook Podia ser pra três, né, mas tá bom Calma, tá marcado aqui, tá marcado Fostinha ao defense Segura, segura Peguei Solta, solta Isso Calma Loupou, olha, se liga no trabalho de pernas Se liga no trabalho do garoto Calma, Adams, tá fazendo o pick and roll errado, Adams Vai Vambora Devolve, devolve, solta Ali a sova batendo bola, não Tem que receber e chutar, se não chutar, devolve Olha, olha, saindo do pick and roll Vai, Oladipo, protegi Bora, Oladipo Pra três Bom, fui pro banco no final do jogo Cento e quatro a noventa e seis Vamos vencer mais uma no back to back Já expliquei, né, cara Back to back são dois jogos em dois dias, né Acho que isso já tá bem explicado Mais uma vitória Do Oklahoma City Thunder Vinte e oito pontos Doze rebotes e oito assistências Quase triple dobo pro garoto com quatro blocos, hein Tá saindo da jalo, meme Tá saindo da jalo, Tony Allen Dando uma olhada aqui então na box score, galera Olha aí, ó O lado do Phoenix Uma coisa que eu tenho notado É que o... A 2K só deixa jogar um cara por vez Quando é o Oladipo Não é o Russell Westbrook Quando é o Russell Westbrook Não é o Oladipo, tá ligado? Não tem como a 2K permitir Que os dois jogadores joguem bem Em um jogo só, né Olha como ficou o Russell Westbrook Treze de quinze Zero de nove Na linha de três pontos Galera, vou ficando por aqui já Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se você gostou, cara, como sempre Não esqueça de fazer aquela avaliação Com o seu like e o seu comentário Nos vemos no próximo jogo aqui do Timo Valeu e fui See you later There he is Yo, Prez Ernie and the guys in the studio Want to talk to you Alright, let's get it The 2K Sports Post Game Show Kevin, thank you Superb And now let's move on to the presentation Of our Jordan Player of the Game Prez Prez Hey, Shaq here Listen, you put in a lot of work on the boards Was that your focus tonight? You know, I just tried to be aware of what was going on at all times It could be easy to follow your man and get lost in the court And, you know, not know where the ball is But one of the things I pride myself on is court awareness And, you know, getting that extra jump on your man Can make all the difference I'm changing your name to Baby Rodman Good job, buddy Alright, thanks, man And that is a wrap, everybody Thanks for joining us this evening For Shaquille O'Neal, Kenny the Jetsmith, Kevin Harlan The entire 2K Sports Crew This is Ernie Johnson See you again soon Thanks for joining us this evening 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 O que é isso?